Bom dia pessoal, músicos, arranjadores, compositores e todo mundo que trabalha com a música. Eu sou Luiz Brasil e vim aqui pedir a vocês que compareçam ao Nexo 2 da Câmara do Deputado de Brasília hoje, às 14 horas, para incentivar os deputados a voltarem à PEC da Música, que vai desonerar a música brasileira, diante do produto estrangeiro que chega aqui e paga muito menos impostos que nós. Isso vai ajudar muito a nossa música e a cultura em geral como um todo. Obrigado, compareçam lá. Tchau.